A Alta Veículos é a concessionária mais... Oriental de São Paulo. Fica no coração da liberdade e está esperando você para comprar o seu Volkswagen em zero quilômetro toda a linha. No mês de agosto, a Alta está fazendo o seguinte, detonando o seu estoque de seminovos e de zero quilômetro. Então vem para cá que você vai encontrar o Golf Special, vai encontrar o Golf 1.6, 16 válvulas, vai encontrar o 1.0, 16 válvulas turbo, a Paraty, o Golf, o Santana, zero quilômetro a pronta entrega, certo? Com preço especial, condição de pagamento, aceita seminovos como parte do pagamento, troca com troco. Quer dizer, bom negócio, quem vier para cá não vai perder bom negócio. Então vamos dar um exemplo de preço para você aqui. A gente começa falando desse aqui, que é um Golf Special, zero quilômetro esse carro, com uma entrada, acredite se quiser, de R$ 295,00. Só isso a entrada? Só isso. E R$ 36,00 de quanto? R$ 599,00 fixos. R$ 295,00 de entrada, mais nada. Mais nada. E R$ 36,00 de R$ 599,00 são parcelas fixas. Sabe a primeira e sabe a última. É isso? Eu pago R$ 195,00, já sai com o carro? Já sai com o carro. Que maravilha. Com financiamento como esse, ó, alta veículos, fica no coração da liberdade. Então você está aqui no centro de São Paulo, passeando pela sede, dá uma passadinha aqui, vem conversar com a Sueli, toda a equipe especializada. Posso falar com a Luciana de Seminópolis? Obrigado, viu? Obrigada. Mandou muito bem, ela vende muito, quer dizer, toda a equipe aqui vende muito, por quê? Está esperando você para fazer um ótimo negócio. O pessoal já sentado para fechar mesmo um bom negócio. Agora a Luciana, Luciana, meu amigo, vem para cá. Luciana, aqui de Seminópolis, entende muito e tem muito Seminópolis, isso aqui é só uma parte, tá? Tem muito mais para você, outros modelos e outras com outros preços, com outras marcas também, certo? Temos também. Vamos começar falando desse aqui, que é um Gol. É um Gol, ele é um Gol 1.6, 98, prata com ar e direção para 15 mil reais. 15 mil reais, ali estava 15, 500, já tirou 500, então vem brigar com ele que ele é bom de negócio, de repente tira até um pouquinho mais para você. Aqui, ó, Palio. Palio preto, EL duas portas. 98. Isso, na faixa de 3,900. 3,900, ele falou na faixa de 3,900, então vem, briga com ele que ele é bom de negócio, tá? A dica está dada para você, alta veículos, fica no coração da liberdade. Muito bem, isso aqui é um Corsa? É um Corsa Windy, duas portas, prata, 99. Zerinho esse carro, né? 12.350 reais. 12.350 reais, abaixou 500, tá tirando 500 de todos os carros aqui, agora se quer que tira mais, então vem e negocia com ele. Esse aqui é um Gol Special. Um Gol Special, ele é 9,9. 9,9. Para 11,900. 11,900, tem mais aqui, vamos falar dessa Royale. Vamos falar da Royale. Tá. A Royale, ela é uma GL 2.0. Hã? Ela é 96 para 13 mil. 13 mil reais, já tirou 500, então você vai tirar 500 daqui também, vai, essa parati aqui. Não, essa é uma Saveiro. Ah, é só uma Saveiro, perdão, Saveiro. Mas tem Parati para você também, semi-nova, tá? Tem também, é uma Saveiro Célio 1.899, branco, eu te faço 16, não tirei 500. Tirou? Não está fraco não, agora vamos chamar o gerente aqui, por favor, vem para cá. Tem mais vantagens na alta? Olha, é começar a economizar de fato, é comprar aqui na alta veículos. Uma coisa que eu te garanto, não comprou aqui, perdeu dinheiro, hein? Quer dizer, para economizar? É só na alta veículos. De segunda a sexta-feira, das 8h às 19h, sábado das 9h às 16h, domingo das 9h às 15h, Rua da Glória. 474 Liberdade, 30 anos no mercado. Telefone? 2702000. 270? 2702000. Anote aí. Vem.